Estádio do Viver na Nazaré completamente cheio para o primeiro jogo de Portugal na Liga Europeia de Futebol Praia com transmissão CMTV. Logo no pontapé inicial, Madger marcou o primeiro golo, grande remate do capitão português. Esteve à vista o segundo, Ricardinho a rematar ao posto. Respondeu a França com o golo da igualdade, erro de Bruno Torres e Basquase a marcar. Dos pés do guarda-redes, Andrade Portugal coloca-se novamente em vantagem, defende Ciany com a bola a bater em Maison. Rui Coimbra viu o gol ser negado pelo guarda-redes francês. Estava melhor Portugal, Ciany a defender o livre de Léo Martins. Andrade em destaque, desta vez a parar o remate de Bizeau. No arranque do segundo período, Bruno Torres ampliou a vantagem para Portugal a redimir-se do erro no golo da França. Andrade numa tarde inspirada a defender o remate de Maison com uma defesa espetacular. Nova investida gaulesa, desta vez a terminar em golo. Basquase a bater o guardião português. Lance muito confuso na baliza francesa, que nasce de um remate de Alain. A equipa de arbitragem acaba por validar o quarto golo a Portugal. Num lançamento rápido de Andrade, Léo Martins marca mais um golo para Portugal, a seleção francesa apanhada desprevenida. Aqui mais uma defesa fantástica de Andrade, seguida de um remate acrobático de Madge, a passar muito perto da baliza. Na resposta, a França marca dois golos de rajada, dois golos de Basquase a relançar o jogo. O número 7, francês, em claro destaque. A seleção gaulesa chegou mesmo ao empate numa jogada em que a seleção nacional ficou a ver jogar. Foi da Arraca colocar a bola dentro da baliza portuguesa. Já no último período, Andrade desfaz a igualdade, remate sem hipótese de defesa para o francês Dupin. O mesmo Dupin faz falta sobre Ricardinho na conversão da grande penalidade, o jogador português a fazer o golo. Dupin ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu o defender. Festa de golos na Nazaré, mais uma assistência do guardião Andrade, mais um golo de Léo Martins. Portugal vai chegar ao nono golo através de um livre certeiro de Vohm. Numa grande jogada de Portugal, Ricardinho faz o décimo golo da seleção nacional, a encostar para dentro após remate acrobático de Vohm. Vitória incontestável de Portugal por 10-5. A seleção nacional entra novamente em campo este sábado frente à Suíça com mais uma transmissão da CMTV.